Tinha tudo pra ser O que era uma aventura se tornou uma loucura, uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente Mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino Do seu qual às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo Se perdeu no amor que a gente fez O que veio me procurar Eu tava muito bem sem te ver Meu coração não vai aguentar Se outra vez me tocar Sei que vou me entregar a você Por mim você Por mim você pode voltar Mas vai ter que ser por amor Porque eu não quero mais Porque eu não quero mais me enganar Nem sofrer ou chorar Por você a mesma dor Você não cuidou bem de nós O tempo calou nossa voz E agora percebeu seu engano Eu me aventurei por aí Quis me encontrar mas eu me perdi Tudo porque ainda te amo É O amor quando acerta vem no coração Quem sabe se a saudade virou obsessão Acaba machucando quem a gente ama Amar É Nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é a máquina exata Nós somos muito mais que o prazer da cama Da cama O amor quando acerta vem no coração Quem sabe se a saudade virou obsessão Acaba machucando quem a gente ama Amar É Nós temos um do outro a medida exata O nosso amor eu sei é nó que não exata Nós somos muito mais que o prazer da cama Da cama Nós somos muito mais que o prazer da cama Uou 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 Uou